Papai, aqui ó, olha o de trás, o de trás tá molhado meu, quer ver ó, vamos ver se tá no nível, vamos ver, com o dedo aqui tá, aí tirei, aí faz o que, coloca o dedo lá dentro, deixa o dedo molhar, ih, molhou, molhou, isso quer dizer que tem óleo, óleo esquisito ó, tá vendo, vamos ver o da, ó aqui ó, ó o cardeiro de trás ó, tá vendo, aí vai aqui nessa coisa, que essa coisa é o câmbio, né, vai ter uma proteção aqui ó, aí tem um outro cardeiro aqui ó, que sai do câmbio também ó, tá enxergando não, aí vai aqui ó, vai até o diferencial da frente ali ó, Deixa eu ver, e aqui é o diferencial, dá pra enxergar ou eu vou ligar o flash, aí ó, olha o cardeiro dela aqui ó, vai até ali ó, olha sequinha por baixo meu, perfeito, olha que linda, nova, 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 Tá vendo, ó a oficina do cara aqui ó, a oficina grande tá, vai o Mercedes aqui, a Mercedes velha pintada, que ele acabou de pintar de vermelho, aqui lá fora ó, tá vendo, os carros ó, olha a limusine, é um galpãozão, tá vendo, tem um lugar fora, ó, Aqui é dentro, tem ali a cabine de pintura do lado direito, tem uma mesa alinhadora aqui ó, tá vendo que tá essa perua branca, aí tem o meu aqui ó, Cabine de pintura ali do lado direito,